E foi galera, beleza? E hoje a gente está mais um vídeo, vídeo estamos jogando mais uma vez jogo do urso Ó, essa fase aqui da abelha, nós enchemos de abelhas e ficamos gigantes, agora tá muito difícil Olha, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Olha, olha, coitadinha, olha isso, olha essa bagunça galera, meu Deus! Ó, estão todas ali, ó, reunidas, falando sobre uma reunião aí Ó, olha o nosso tamanho galera, estamos maiores do que ela Olha isso, olha isso, meu Deus! Eita, ela está acabando com as suas próprias aliadas É, eu acho que eu vi, hum, vamos lá Eu vou deixar ela destruir o chão e todas elas Hum, eu posso subir aqui em cima Eita, a abelha está ali em cima Não, vamos descer, vamos descer Para ver se ainda estamos bugando galera, o que é isso? Deixa eu descer aqui Olha galera, nós estamos aqui, ó, e eu enchi de abelhas aqui Essas abelhas e olha que elas querem me pegar Então, ó, vamos lá Será que dá para prender um monte de abelha aqui na prisão da abelha rainha? Ó, ela está aqui parada pelo feitiço que... Galera, as abelhas conseguem entrar e sair, olha isso! Só a abelha rainha então que está presa Se move aí, senhora Ah, eu entendi, ela está paralisada porque... Artefato que o irmão do Bahrein que congelou ela E ela ficou aí, ó, parada no tempo Aí, ficou aí Sem fazer nada Então, vamos continuar Aqui, ó, olha essas abelhas Coloquei umas três maiores E olha isso aqui, não, três não, um monte Ó, já colocamos maiores aqui Olha isso! Ah, não! O que é isso? Conversou, conversou Então, ó, o irmão do Bahrein O irmão do Bahrein está falando ali igual o maluco Como se nada estivesse acontecendo Está ali, ó, normal Normalmente Vamos lá Olha isso, olha aí, ó O cara está vendo umas abelhas gigantes ali atrás Ele está ali, ó Está se fingindo de doido Então, ó, vamos lá Vai! Ai, ó, meu Deus Abelha rainha É, olha o tamanho Olha esse bug, galera O que que está acontecendo? Meu Deus! Morri Ai! Vamos lá Ó As abelhas estão tão gigantes Que estão bugando tudo É, eu acho que a fase que aguenta abelhas gigantes É essa Olha isso Ai, meu Deus!